A Sound On Sound continua aqui no stand da Rabro, falando com o Fernando Savani, especialista em produtos. Fernando, fala um pouquinho do lançamento que vocês estão trazendo aqui para a Expo Music, que é a Claret da FoxRide. A FoxRide já é uma marca muito conceituada pelo Rupert Neve. É o cara que criava os melhores prés, que montava os consoles no estúdio nos anos 70 e ele virou um mito, digamos assim, no mundo da engenharia de áudio. E todo o conceito de pré que a FoxRide tem, vem tudo do Rupert Neve, que é esse cara que virou uma referência a qualquer coisa de pré. E a FoxRide já começou fazendo pré-amplificadores para interfaces de áudio já na época da Digi, então eles já tem uma experiência muito vasta nesse lance de conversão analógico-digital, digital-analógico. Então a FoxRide é uma das empresas que mais tem experiência nisso. E esse ano a gente está expondo pela primeira vez aqui a linha Claret. A linha Claret, além de ter um pré mais conceituado, ela tem o pré que remete aos antigos equipamentos, antigos não, que ainda vende. Aquelas lunchbox da Isa, que são os pré-amplificadores, que tem aquele, eles tem um som acima de 20K, assim que o pessoal, que é como se tirasse uma toalha da frente dos alto-falantes, se você obtivesse toda a clareza do som. Então, as novas interfaces de áudio Claret, elas tem essa função que remete a esses pré-amplificadores Isa. E agora como interface, ou seja, agora a gente tem a conversão, onde você pode ligar em sistemas Mac, porque ela funciona via Thunderbolt. E essa comunicação Thunderbolt, ela permite maior velocidade, maior transmissão de dados. E nisso você já pode gravar com os plugins ou vir em tempo real, sem latência. A latência é menos que a mínima, então é muito rápida a transmissão de dados através da comunicação Thunderbolt. E essa é a grande novidade, através do software dela, que você aciona a função Air, a função Air, que é onde você ativa esse pré-amplificador, essa característica de som do amplificador Isa que eu falei. Então você tem essa opção e isso é o que o pessoal tá mais curioso em ouvir. Tem muitos vídeos no YouTube já da Claret, onde o pessoal mostra a diferença com e sem essa função Isa. E você já nota a diferença na hora que o cara ativa a função Isa, você já nota. E você tem aí quatro modelos, sendo que dois canais, quatro canais e oito canais. A diferença é que essa aqui, a oito pré, ela ocupa uma unidade de rack e tem um sistema de monitoração diferente, mas ela tem oito entradas, oito saídas também, igual a de baixo aqui. A oito pré-X você tem um pouco mais de opção aqui nos controles de corte de graves, Phantom Power você tem por canal, aqui você já tem Phantom Power a cada quatro canais, mas mesmo assim o pré delas é a mesma, a característica sonora das quatro é a mesma. O que muda realmente são os recursos de uma pra outra.